Liga o Braddock na pista menor, fala quem Nadando sozinho igual o Felps na rádio 100 Quero o Dior, versatilho, invito também Mas sem esquecer, o Jacaré deixa o preto bem Pode puxar, pode puxar Pode puxar, pode puxar Pode puxar, pode puxar Essa é a história de um anão que deschavava Anão deschava, anão deschava Mas o anão já deschavou Será que vai acender, vai morrer ou vai matar? Vai matar, vai morrer É que o anão deschavou e jogou punk na blunt O que vocês querem dizer? Sangue Uou, 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 uou É que o governo pede a linha Eu vou seguir fazendo minha palinha Mas uma vez que eu volto e vim batalha na Rocinha É que cê tá de Nike, da hora na moral Mas agora que você vai sentir o Fagão do Rugal Na moral, você não tá entendendo Eu sou anti-Adidas, na moral, tá se esquecendo Eu não sou do Covil, mas também não sou a bruxa Mas tá ligado, mano, a minha punchline na tua cara suja O meu parceiro eu vou rimando agora essa costuma Sem anti-Adidas, mas quero pegar a corrida da puma Então olha, como eu posso brinca com a palavra Que quando eu faço rima, sua sinopse macabra Sua sinopse macabra tá ligado, então insista Só que você perdeu, otário, não passou da trelinha Esse que é o bagulho, que abraça o papo reto Jolive e NC atravessando os cem metros Afunda o barco, outros faz longos de jangada Você quer ganhar corrida com o Pokémon largada Por isso que eu te mato fácil, mano Sabe que na batalha você não tá arrumando Não, não, ouvindo o seu ponto de vista É que você tomou meu mano, não viu o tiro da partida Esse que é o bagulho, então se acostuma Jolive mata a lebre mesmo sendo a tartaruga Mas eu queria que só fosse o tiro da partida Por isso eu vou rimando, o rap é minha vida E faço meu free file sem malícia Quem deram fosse tiro de partida E não foi tiro de polícia É, é, tiro de polícia, mas abraçar o pato Polícia sobe no morro cheio de maldade e mal-intencionado Esse que é bagulho, mas esse é verdadeiro E eu tô com meus cria rimando dentro do pego SP, fumar maconha, gel, anzol E o RJ, negro, vai preso por pinho de sol E por isso que eu tô fazendo, aqui já repele Não importa, mano, região, é só PJL Só PJL, mano, mas esse que é o improviso No RJ, vagabundo, morre, espi, 40 tiros Esse que é bagulho, será que identifica? No RJ, bala, come e o mano mata a nossa família Ai, seu nariz Primeiro round daquele jeitosa, mano, seu nariz Servir aí, mas eu consigo ter pra ele, vinda pro outro, tá entendendo? Do meu lado direito, eu tenho o John Life Barulho sopa, que achou que foi o John Life, o família? É isso aí, bate a palma Mas do meu lado esquerdo, eu tenho o WM Barulho sopa, que achou que foi o WM, família? Cadu aí, não é zero E trans, salta um beat pra nós Aí, senhoras, levanta a palma aí, pô! Eu disse dois MCs, vão cair no bang bang, o que é que vocês querem ver? Só tem! Eu disse dois MCs, vão cair no bang bang, o que é que vocês querem ver? Só tem! Quero ver, quero ver! 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 Só tem! Oh! 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 Muita caminhada aqui nessa pista Na moral, mano, então eu assista Na moral, mano, de Olavo e mandando a rima mesmo com o pique de artista Esse que é o papo, né mano, meu sabe? Tá ligado? Na moral, eu tô um otário Hey! John Love igual a mente afiada Te atropela como se fosse permitado Uh! Ele quer me atropelar Uh! Olha o que eu faço no flow Uh! Cê não pega na corrida Hey! Neve te nós, mano, o bro Uh! Desde que eu chego na moral, é mano Cê tá ligado? Cê não pega Uh! Então dá o bote, coiote Que os moleque correm que nem papalhega Uh! Uh! Você namora lá chato aqui pra cacete No clipe te ver, cê perdeu o seu ponto Porque seu carro bateu na parede Uh! Tá ligado, mano? Você tá louco Me dispara o espírito e tá no meu sangue Acelera o mano E você fica louco Ele pega o microfone e lança uma rima E pensa que é gangster Aqui é fúria de toque Eu sou rana fruga Você é só hamster Hoje é que eu chego fazendo um freestyle Cê tá ligado? Que sua mente fica apasma Eu também posso ser um rato Não é rato de varal É na bola tão importável Fala de rantaro, mano Tá ligado? Tu é talibã Se acha o bravo Se sabe de tudo Namora o mano Tu parece o mestre Hum! Esse que é o bagulho, mano Abra ela Esse o pato Tu é o estúdio Lilo E como é sola Hoje você sai esmagado Lembra que quando você começou rima Você falou que você era artista Que eu sou mestre Sou mestre e espírito Acelerando tartaruga Renacentista Oh! Coisa! Você tá fazendo essa levada Tá ligado? Que na rima me conduz Você não consegue acompanhar Mas eu só tenho conteúdo Porque eu leio ele Só que foi lá Vim na pista Mostrar o ódio E mostrar que é cruel Tartaruga Assassina Caralho Mestre e espírito E morre pro filhinho Rafael Esse que é o bagulho, mano Rafael, eu tô cheio de ódio Você se esconde dentro do seu casco Punchline, tomou Tu tá em óbito Ai, semelhante do legal Barulho pra ser batalha, família! Ooooooooh! Ooooooh! 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 Barulho pra ser batalha, família! Ooooooh! Ooooooh! Todo exponto vai, mano? É isso Vocês ouviram que em Jake gritou pra onde Grita ruim pra outra Aqu é uma história que vocês conhecem Do meu lado direito eu tô John Live Barulho só pra questão que foi O John Live E família! Tá bom O no lado esquerdo foi o WN Barulho só pra questão que foi o WN Confirmar? WN? Jolive? Não fote só pra quem achou que foi o Jolive, pô, vocês são foda, não fote e mantém. É, eu sei. Não fote só pra quem achou que foi o Jolive e mantém que eu vou contar, hein. Eu vou conversar ali no camarote. É, tá ligado, pô. 27, vamos pro Jolive. Não corta e mantém só pra quem achou que foi o WN, família. É, sem naranja. Vou falar pra quem mantém que eu vou contar, hein. Vou passar por aqui a mão. É, sem naranja. Não corta e mantém só pra quem achou que foi o Jolive e não pude. É, sem naranja. Não corta e mantém só pra quem achou que foi o Jolive e não pude. Diz e mantém só pra quem achou que foi o Jolive. É. A livre de Jolive, os Jolivem e outros Jolivem, por ser dois anos. Obrigada.